Terça-feira, dia 18 de julho de 2023. O hospital Nossa Senhora Aparecida de Humuarama confirmou ontem a morte de um homem de 57 anos que ainda estava vivo. Isso só foi percebido quando a funerária foi preparar o corpo para o velório. Mas hoje de manhã, Sidney Correia de fato morreu por complicações pulmonares. O caso foi registrado dentro dessa funerária que fica em Humuarama. Era aqui que o corpo de um senhor de 57 anos estava sendo preparado para o velório. Quando funcionários perceberam que o homem estava respirando e ligaram para a emergência. O SAMU foi até o local. Esse vídeo mostra que o homem, que era dado como morto, parecia ter batimentos cardíacos nos equipamentos utilizados pelos socorristas. Logo após, ele foi retirado em uma maca e levado para o hospital. A gente começou a ouvir, tipo, alguns espasmos do corpo, né? E a gente percebeu que era uma respiração. O senhor de 57 anos seria morador de uma casa de repouso na cidade de Alto Piquiri. E estava internado neste hospital aqui em Humuarama. Na madrugada de segunda para terça-feira, o quadro de saúde dele piorou. A ponto do homem ter sido dado como morto e encaminhado para a funerária. O coordenador médico do SAMU conta que quando a equipe chegou à funerária, a vítima apresentava sinais vitais fracos, mas estava viva. Sinais que não permitem concluir pelo óbito do paciente na ocasião em que foi verificado. Por meio de uma nota, o hospital Nossa Senhora Aparecida informou que uma sindicância foi aberta para apurar os fatos. E que os profissionais envolvidos no caso foram afastados das atividades. O hospital não informou qual foi o motivo do internamento do homem e nem a causa da morte quando ele foi encaminhado à funerária. A Polícia Civil de Humuarama investiga o caso.